Aqui para ensinar como pesquisar na internet sem necessidade de dedos. Vocês vão apenas clicar nesse microfone. Temperatura São Paulo. Às vezes é erro. Temperatura. Tem que falar, eu acho que tem que falar inglês. Eu acho, né, que a língua dele está em português. Temperature. Temperatura. Ele não está, ele vai fazer várias respostas. Como ele está em português de Portugal, eu não sei falar o português de Portugal, aí não sai assim. Porque não existe português do Brasil ainda. Vamos falar. Hello. Hello. Olha lá, sai como se eu tivesse falado em Portugal. Vamos clicar um. Lembrando que é apenas português de Portugal. Não está disponível português de Brasil ainda. Olha lá, sai o resultado. Mas lembrando que eu não sei como falar temperatura em linguagem de Portugal. São Paulo. Algumas coisas ele reconhece que é a mesma coisa. Olha lá, sai direitinho, passo a passo, olha lá. Lembrando que não está disponível o português do Brasil no pesquisador de voz para HTC de Zara e HD. É porque esse aparelho ainda não existe no Brasil. Não está disponível. Não está disponível. Obrigado.